Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Então gente, nesse vídeo eu venho com um tópico totalmente diferenciado Mas que eu sempre tive muita vontade de falar Porque é uma coisa que eu achava, que eu tenho certeza que eu ainda acho Que não pode acontecer na nossa religião E acontece bastante Você ouvir da boca de uma pessoa de outra religião que condena a nossa religião Ok, mas eu já ouvi da boca de gente que é da nossa religião Não aceito Fico pra morrer Quando eu escuto alguém falar que o homem que tem pombogira de frente é gay O homem que tem pombogira de frente é um viadão Desculpa o termo utilizado Gente, isso não tem nada a ver A entidade, a pombogira não vai te fazer gay Não vai te fazer hétero, não vai te fazer lésbica Nem bissexual, nem nada do tipo Entendeu? Eu tenho minha pombogira de frente Sou afeminado? Sim, mas eu sou assim desde quando eu nasci Não tem nada aqui que me faça Passar pela minha cabeça Que sou gay porque tenho pombogira de frente Gente, cancelada Não aceito isso Eu acho isso uma coisa muito feia De pessoas chegarem pra você e falarem assim Vou mudar Eu vou mudar O teu santo Tua entidade Vou tirar a pombogira de frente Vou colocar lá pra trás Vou passar o eixo na frente Como é que é isso? Quer modificar o que é espiritualidade Nossa, fica até nervoso Fica até nervoso, Jesus Quer modificar o que é espiritualidade já trouxe pronto? A mesma coisa de falar que Ai, homem não pode ser diabá Por que, meu bem? Por que que homem não pode ser diabá? Vocês estão querendo misturar uma coisa Totalmente que não tem nada a ver O contexto de sexualidade com orixá Com santo Gente, a pessoa já nasce assim Pelo amor de Deus Creio que muita gente De verdade Se você é gay ou lésbica Você coloca aqui nos comentários Eu tenho certeza que você já nasceu assim A condenação vem dos outros Mas a gente já nasceu assim Não é mesmo? E não é depois que você entrou na macumba Que você virou gay ou lésbica Não é mesmo? Então, tá aqui minha indignação Com esse povo Que fica falando Que quem tem pombogira de frente É gay A mesma coisa De que chega uma moça Uma moça lésbica Ai chega pra ele Pergunta assim Ué Você não tem pombogira de frente? Ela Não, poxa Eu tenho malandro Eu tenho exu Eu tenho esse tranca rua Pronto Já vai querer dizer Que aquela pessoa ali Só virou lésbica Por conta do exu Que tava de frente Ah, no candomblé Gente, no candomblé Tem pessoas Que são de santo boró Ou seja Pra quem não sabe Que é santo boró Que é do santo masculino E nem por isso É gay É lésbica Entendeu? Continua com a sua sexualidade O povo tem que começar a entender Que santo, orixá Ou entidade Ele não Não Mexe com o seu gênero Não mexe com a sua sexualidade Isso é uma coisa muito antiga Que precisa ser desconstruída Porque isso atrapalha as pessoas Você acha que se Por que que muitos héteros Não gostam de receber pombogira? Porque ficam femininos Ok Fica feminino realmente Porque a essência do espírito É a essência da entidade A essência da pombogira Mas isso não quer dizer Por que ele está recebendo Aquela pombogira Que ele vai ser gay Que ele vai se tornar gay Gente Cancela isso Você não vai se transformar gay Em receber Uma pombogira E tipo Gente Trabalhar com pombogira Te ajuda muito Você tem um aprendizado Enorme Você aprende A se valorizar Você aprende Você sabe o que é receber Um sentimento Do que é ter E saber amar Uma pessoa Sabe Porque pombogira Por muitas pessoas Pensam Mas pombogira Não é essa prostituta Pombogira Pode ter vivido Como prostituta Mas pombogira Não trabalha Só pro amor Pombogira Trabalha pro sentimento Pra você se sentir melhor Pra trazer Pra te fazer Sentir vivo Sabe Se sentir bem Se aceitar Do jeito que você é Pombogira Ajuda bastante nisso Mas todo mundo Não Só quer julgar Por falar Ah meu amor Pombogira É prostituta Faz a mulher Virar prostituta Na onde Isso é coisa De outra religião De falar Que homem Que homem Só é gay Por causa da prostituta Porque isso já aconteceu Muito comigo Quando eu era Da outra religião Que eu não vou ficar Citando nome Pra evitar Bafafá Porque eu já fico Revoltado E não tô afim De fadiga Sabe Mas quantas e quantas vezes Eu não colocava uma mão No meu ori Na minha cabeça Invocava a pombogira Falava o nome De 300 pombogiros Porque falavam Que eu tinha uma pombogira De frente Que ela tinha que ser expulsa Jogada no lago De fogo E enxofre E eu iria voltar A ser hétero Tô até hoje Esperando Essa situação Incrível E maravilhosa Tô aqui Eu namoro uma mulher Graças a Deus Entendeu gente Não tem nenhum Que falar Do meu relacionamento Mas não é Um relacionamento Ai meu Deus do céu Vou entrar na igreja Pra virar hétero E namorar uma mulher Gente comigo aconteceu ao contrário Eu entrei na macumba E tô namorando uma mulher Isso não quer dizer Que é da sexualidade Isso é destino Entendeu Então vocês Para Para de ficar falando Que hétero Só é hétero Porque é de Santo Boró Porque tem entidade na frente Gente Cancela Desconstrói Não é bem assim Hétero é hétero Porque nasceu hétero Gay é gay Porque nasceu gay Lésbica é lésbica Porque nasceu lésbica Não foi por conta de nada Foi pela livre e espontânea vontade Livre e arbítrio Ok Não estou me exaltando Como ninguém Só estou falando Entendeu Porque tem muita gente Que tem esse pensamento Na cabeça Vamos desconstruir isso Gente Ó Fiquei até nervoso Vamos querer modificar Esse pensamento Pra gente ser mais feliz Deixa essa pombogina Trabalhar Pra você ver a mudança Que ela vai trazer Na sua vida Deixa gente Menino que acha Que vai virar gay Por causa da pombogina Pensa assim não Moço Não pensa assim não Você não vai modificar Um espírito Não vai te modificar Não vai Você não quer passar batom Ela vai te respeitar Não é uma regra Ah você não quer usar saia Ela vai te respeitar Você não quer usar pano Você não quer usar nada Ela vai te respeitar É só você não usar Bota sua roupinha Usa sua roupinha E fala Faz um trato com a sua pombogina Fala Deixa a senhora trabalhar Mas um exemplo Se a senhora Vim com essa roupa Pronto Não modificar a minha roupa Do jeito que a senhora chegar Ou então gente Faz igual eu Sempre quando eu recebo A menina Eu tô com roupa normal Quando eu vou embora Ela tira Eu volto normal Não que eu tenha Problema de usar Mas que eu acho legal Que ela use as coisas dela Quando for ela E que eu use minhas coisas Quando for eu Entendeu? Isso funciona muito bem comigo Quem sabe não funciona Com vocês também Não é mesmo? Então esse vídeo Foi um pouco de indignação Com algumas coisas Que passamos na nossa religião Ainda não é Pensamentos Que não teríamos que ter Não teríamos que ter Nem pensar sobre essas coisas Entendeu? Espero que vocês tenham gostado É... Um beijo meu amor Um beijo Se vocês também não gostaram Comenta aqui Fala Comigo não é assim Eu aprendi assim Vai ser assim Vamos morrer assim Que eu não vou poder fazer nada A não ser não concordar com você Mas tudo bem Se quiser comentar Sinta-se à vontade Entendeu? Que eu vou entender o seu lado também Agora gente Foi mais um vídeo A gente fica por aqui Um beijo Queijo Uma folha de alface Até o próximo vídeo E... Mua